Olá, e hoje temos aqui para apresentar para vocês duas casas maravilhosas, com propostas bem diferentes. Você já pensou em ter uma casa no estilo europeu e outra casa no estilo moderna? Pois é isso que nós, da Curi Maçocca Brokers, vamos apresentar para vocês hoje. Eu sou César Sampaio, seu corretor especializado em imóveis de alto padrão. Nos acompanhem! Aqui nesta casa nós temos uma proposta totalmente diferenciada. Ela tem um espaço totalmente integrado, unindo sala de estar, sala de jantar e uma área do meio fantástica. Além do belo paisagismo e, lógico, essa arquitetura moderna que é encantadora. Móveis assinados e, inclusive, essa linha de escada inspirada pelo arquiteto de Marcos. Música Então, e nesta casa aqui, nós temos aqui uma outra situação. Estamos apresentando esse modelo, que era inspirado em casas europeias. Nós temos uma bela arquitetura, uma bela construção também toda em madeira, mobiliário em couro natural, uma linda e charmosa lareira, para que você tenha suas noites de inverno ou outono no maior aconchego possível. Música 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 E aqui estamos encerrando essas belíssimas imagens com esse lindo cor do sol, em cima desse mirante, você tem uma vista de 360 graus do imóvel. Para mais informações, acesse curi-maçoca-brocas.com.br. Vamos lá! Música Música Música